Quarta O astronauta Mark Watley foi atingido por destroços e morreu Surpresa, eu estou vivo Um astronauta que foi deixado sozinho no planeta pela própria tripulação Só tenho que dar um jeito de cultivar um planeta onde nada cresce Por sorte, eu sou botânico E além de lutar pela sobrevivência Eu não quero parecer arrogante nem nada, mas eu sou o melhor botânico deste planeta Ele não vai desistir até encontrar uma maneira de voltar para casa Vamos pegá-lo Perdido em Marte Quarta Depois de Amor de Mãe Em Cinema Especial